Música Aí malandragem, sabe dessas noites que tu sai de casa sozinho de madrugada, meu irmão? Igual um vizinho desmamado, com a mão na frente ou lá atrás, pensando naquela gatinha que tinha um tremendo fora. E aí de repente, de boa, tu vê a menina na esquina, sozinha, dando a maior sopa, a maior bombeira. Aí quando tu vai se esticando, meu irmão, pinta o maior camburão na jogada, fazendo a maior flit, meu irmão. E os homens caem em cima, aí maladragem, documento, mal pra cima. E tu mete a mão no bolso e não tem o documento, aí. E os homens vem com aquela conversa mole, né? E tu acaba tendo que pagar na severginha, meu irmão. E aí, se eles te deixam embora. Que felicidade, que felicidade, que felicidade, que felicidade, gente boa. E aí então, né? Tu vai se esticando pra gatinha, cheio de segundas e intenções. E solta uma tremenda cascada em cima dela. Aí, meu amorzinho, o negócio é o seguinte. Vamos lá pro baixo, lembrou? E ela aceita, gente boa. Aí tu leva ela pra aquele barzinho, né? Chega lá, tu cheio de pirula, puxa a cadeirinha e manda ela sentar. Muito obrigada. Aí chega o garçom, gente boa, aquele cara vestido igual um pinguim de frango e preto. E ela joga uma tremenda cascada em cima dele. Garçom, traz uma porção de batata frita. Que batata frita o quê, gente boa? Tá pensando que meu dinheiro é o quê? É capim? Aí garçom, é o negócio é o seguinte. Traz um churrasquinho aí, meu, pode ser de gato. De preferência de gato, se amiz. Ah, amor, churrasquinho de gato? Churrasquinho de gato, sim, gente boa. Por quê? Não tem alguma coisa contra os felinos, meu irmão? Amor, então paga um chope. Que chope o quê, gente boa? Aí garçom, o negócio é o seguinte. Traz cachaça. Paga um chope. Cachaça. Ah, paga um chope. Cachaça, meu irmão. Paga um chope. Cachaça. Chope. Ok, ok, você venceu. Aí garçom, traz cachaça, falou? Mas é o seguinte, não dá o fim dessa mulher não, que ele é maluco, tá legal? Aí nós ficamos ali, né, meu irmão? Jogando conversa fora, né? E todo mundo que passava, dizia que a gente era um casal e coisa e tal. Sensacional, gente fina. Mas, meu irmão, como a mulher falava palavrão, gente boa. Que coisa feia. A mulher falava com a boca cheia de comida e cuspia no chão. Mas, no começo, tudo era lindo, maravilhoso, né? Mas, de repente, meu irmão, caiu um tremendo temporal. Bateu embaixo d'água, o nosso amor era mais gostoso. Aí o garçom trouxe a conta, aí. Aí, atrás, paga um chope. A mulher enlouqueceu, ela dizia que quem pagava a conta era eu. Eu dizia que quem pagava a conta era ela, e ela dizia que quem pagava a conta era eu. Aí eu falei, aí o negócio é o seguinte, sujou, morô? Eu não tenho dinheiro, não. Não tem dinheiro? Não é possível, não tem dinheiro? E o que é isso aí no seu bolso, hein? Nada, 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 nada. Sai fora, gente boa, sai fora. Eu hoje vou me dar bem. 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 Aí, né? Nós arrumamos uma tremenda confusão ali no botiquim e saímos sem pagar, morô? Aí ficamos passeando ali, pensando nas areias de Copacabana, né? E eu pensando no Cabo Vergo, aí. É o seguinte, esse brudinho, gente boa, é muito bonitinho, morô? Eu acho que eu vou me amarrar. Aí eu falei assim pro brudinho. O brudinho é o negócio é o seguinte, hein, cabozinho? Nós temos aqui uma porção de tempo, né? Se beijando e coisa e tal. E eu ainda não tive tempo de perguntar qual é o seu nomezinho. Qual é, hein? Meu nome é Valdemar Ferreira. O que, gente boa? Valdemar, meu irmão? Valdemar, Valdemar Ferreira. Não faz isso comigo, não, gente boa. Valdemar. Polícia! Polícia! Aí, segura o balandro aqui, gente boa, tá me acertando. Ô, Piu Piu! Polícia! Que isso, Piu Piu? Dá um beijinho aqui, Piu Piu. Polícia, segura aqui o balandro. Dá um beijinho, Piu Piu. Vem casar comigo, Piu Piu. O nome dela é Valdemar. Ô, Piu Piu. Que tristeza. O nome dela é Valdemar, gente boa, não pode ser. Dá um beijinho, Piu Piu. O nome dela é Valdemar. Eu me enganei, meu irmão. O nome dela é Valdemar. Que danada, hein? Que o nome dela é Valdemar. Que tristeza. O nome dela é Valdemar. Que o nome dela é Valdemar. Que bobeira, meu irmão. Que o nome dela é Valdemar.